E aí pessoal, aqui quem fala é o Woken666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo E estamos nesse mapa delicioso aqui, esse mapa novo, e que beleza E tem um sniper ali querendo ferrar a gente até o Talo Então eu vou voar junto com o nosso amigo aéreo aqui, já que eu não estou tão sozinho, tão solitário E então vamos atacar aqui o máximo possível, porque a gente tem que dominar e proteger a nossa base O mais rápido possível e provavelmente aquele sniper deve estar na banheira ali, só esperando eu passar A última batalha estava sem sniper, nossa, estava delícia ali o final do tempo Nossa, tipo, eu fico muito feliz quando não tem sniper no time inimigo Nossa, eu morro pra caramba, eu sou mais pra chegar atacando e tem informações na base Beleza, dominamos um ponto Temos ali quem que é Vamos atacar, um healer só de Zou Nossa, o sniper está ali com eles Já achei o nosso sniper Tomara que ele seja noob, hein galera Tomara muito que ele seja noob Droga Está acertando a gente Vou ver se eu vou... Não Fiquei pra base por causa que tiraram Um pedaço do nariz do avião E tiraram profunção também Isso eu tolera Preciso pelo menos de 200 km por hora Pra ser um bom interceptador Beleza Estamos voando direitinho Estamos com o modo booster E já temos o nosso inimigo ali Exportado devidamente Assim, isso daqui é bonito Será? Bonito Não é aquele negócio azul Chato pra caramba Aqui nos outros Agora isso daqui é laranja Bonito pra caramba Gostei esse tom de preto com laranja Acho que é meio que pra combinar com a tecnologia Carbon Que é a nova tecnologia do RoboCraft Então Tentar voar baixo aqui, ó Bem bonitão mesmo Chegar Caivando meu poderes Olha o cara ali, ó Caramba Opa Que curioso Poxa vida, velho Eu ferro minha propunção Eita porra Corre Berg Ele é perigoso Valeu por nada, né? Caramba Eu só tenho um marcha-rec Se algum river puder me ajudar 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 Acho que nem Vou matar só pra não dar kill pra eles Beleza Beleza Vamos apanar esse cara aqui Tá muito barrado, hein? Tá muito barrado, hein? Sniper Sniper me pegou E lá se foi mais uma ase Vou tentar cair dentro da base pra Usuar ali Não, não vai dar Opa Morri Morri E foi engraçado Na moral Acho que enquanto esse vídeo Não for pro ar Vocês não vão entender a foto Mas eu vou postar um desse tema Ponha Puxa Rindo Puxa Puxa Gente Puxa E aí E aí E aí Tese Que Tá Luz O C O cara passou ali enquanto tentar proteger a reator ali, só tomou o tiro também. O cara passou ali. Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Tá aqui ó, tô só um pedaço da minha nave, mas isso vai ficar atacando aqui ó Me mataram Não sei nem como, mas os caras aqui tem muita coisa, eu acho que eu já entendi esse cara Uns caras aqui que tipo, eu já vi esse modelo de nave em algum lugar, só que eu nunca tive essa impressão também Acho que não saca como que é o desespero, tipo, a arte conheceu em algum lugar, ah foi o cara que me matou, que trágico Eu vou continuar atacando eles Os caras ficam muito dentro da esquerda O mousepad Agora a mouse perde E aí 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 Ok, é difícil ficar assim com FPS, galera Caraca E aí E aí E aí A torre de topo é capaz de capturar. E aí E aí Ganhamos Que bom pessoal, foi isso Vitória aí Dessa vez aqui Tipo, uma batalha bem direta Nosso time Pelo menos fez muito bem Aqui em ajudar a gente Nessa vitória Porque essa vitória foi um tanto complicado Apesar de não ter usado Tanto estratégia, eles usaram mais Do que eu Ganhamos aí de lavada Nosso núcleo não chegou nem a ser Atacado, que é bom Então É isso, quem gostou do vídeo Dá um like, dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais Pra ajudar na divulgação e tudo Passa no canal dos parceiros E se vocês querem ver aí O pedaço que caiu aqui Do mousepad Passem aí na página do canal Que eu vou postar Acho que ainda hoje Isso daqui foi muito engraçado Então é isso Olha quem falou Aqui envasou E fui Passem no canal da Jessiquinha Que é o canal 2 Então é isso E fui Tchau